Ó Dani, essa situação aí da obra quer dizer o engenheiro tava trabalhando, os operários estavam trabalhando de repente homens aparecem armados, tocam terror pediram 50 mil reais agora eu quero saber o seguinte, quem são esses caras, quem são esses homens armados? Bom dia Dani! Bom dia pra você Juca, ótimo dia a todos que estão com a gente aqui no Alô Juca na TV Era Tu, a sexta-feira, primeiro dia do mês, começou desse jeitão dia primeiro geralmente é dia de pagamento, né Juca? O que foi que aconteceu? Homens armados do Comando Vermelho, do CV, nem dormiram, viu? Madrugaram, ficaram acordados, quando deu 5h30 da manhã eles vieram bater ponto aqui nesta obra que nós estamos é uma obra, né, que já está na parte final deve ser entregue em fevereiro do ano que vem dá pra ver que é uma obra do governo federal mais de 200 apartamentos aqui, né, da morada popular do governo federal e inclusive, Juca, tem segurança aqui neste momento, né tem segurança privada lá dentro tinham muitos policiais aqui, agora há pouco a gente pegou aí a chegada dos policiais com exclusividade polícia civil, o DEIC, o Departamento Especializado de Investigações Criminais Polícia Militar, 23ª CIPM, que está fazendo rondas aqui pela localidade pra conseguir identificar esses criminosos a informação é essa, viu Juca? esse conjunto residencial aqui, ó, Vitória da União fica em São Gonçalo do Retiro fica bem na divisa, Juca, entre Arraial do Retiro e São Gonçalo do Retiro sabe como é o nome dessa localidade aqui? Lagoa da Vovó criminosos do Comando Vermelho bateram ponto aqui, 5 e meia da manhã os funcionários, os operários da obra estavam chegando para trabalhar quando foram rendidos por esses homens armados bem aqui, ó, onde tem esse portão laranja que dá acesso aí à área da obra os funcionários quando estavam passando pelo portão pra trocar de roupa, pra começar aí a trabalhar criminosos armados estavam lá dentro colocando todo mundo dentro de uma salinha é, fizeram os funcionários reféns depois pegaram o engenheiro quando o engenheiro chegou eles pegaram o engenheiro colocaram a arma na cabeça do engenheiro e disseram, ó, aqui o recado é um só vocês vão ter que pagar pedágio pro tráfico de drogas e a informação é que eles pediram 50 mil reais por mês até o término da obra esta é que é a informação que eles renderam o engenheiro e cobraram 50 mil reais de pedágio imagine que situação aqui é uma morada popular dá pra ver, viu Juca que alguns apartamentos já estão até com janelas, né indicando aí que já está realmente na fase de acabamento deve ser entregue em fevereiro não sei se a obra vai atrasar não sei se isso vai influenciar aí no atraso da obra mas é fato que hoje aqui os funcionários não tiveram condições de continuar aqui trabalhando depois que os criminosos deram o recado eles fugiram armados e a informação é que todos os funcionários ficaram aqui se tremendo ficaram assustados com isso Juca, dia primeiro geralmente é dia de pagamento, hein o tráfico já veio aqui fazer a cobrança, Juca essa é que é a informação que chega pra gente você quer falar comigo, Juca? serve o seguinte essa obra é do governo federal pra você que está em casa entender eles estão cobrando pedágio da obra só vai funcionar se pagar 50 mil por mês o comando vermelho a facção das duas letras invadiu essa obra atenção, Secretaria de Segurança Pública se isso virar moda imagine imagine cada obra que tiver em Salvador ou tráfico chegar olha, tem que pagar pra subir aqui o concreto pra voltar o tijolo tem que pagar obra do governo federal 50 mil de pedágio não levaram nada porque aí não tem dinheiro mas falaram ao engenheiro engenheiro o senhor que é o responsável pela obra se ligue vamos voltar e a gente quer o real final de ano está chegando e a gente sabe como é que funciona a partir de agora olha novembro e dezembro salve-se quem puder em Salvador é assim todo ano é roubo de carro roubo de loja é saídinha bancária é explosão de caixa eletrônica a partir de agora o pontapé inicial é hoje eles ficam doidos pra roubar querer fazer o dinheiro no final do ano o o o o o o o Tchau.